A estrela de carrossel vai revelar agora no TV Fama o maior segredo do final da novela. Ai meu Deus, gente, estou me segurando, quer dizer, estou fechando a boca, porque eu estou numa festinha de carrossel, numa festona. Só tem brigadeiro, coxinha, que eu amo. Ai, não posso nada, eu queria, mas não posso. Eu quero mesmo entrevistar aquela galerinha que estão todos reunidos ali. Oi, gente, posso entrevistar vocês? Ah, ela me dá cada hora. Vem cá os dois, eu já abracei eles, eu sou de casa, gente. Eu já comi... Hoje eu não vou comer brigadeiro, nem tortinha, porque... Mentira! Eu não estou, estou fazendo a dieta, a proteína. Ai, para! Você é uma... Não, eu não posso. Estou fazendo uma dieta, eu não posso! Ela está fazendo a dieta da sopa, deu sopa lá. O que é da sopa? Dieta da sopa, deu sopa, você olha. Olha que bonito. Deu sopa, eu estou pegando, eu não estou pegando nada. Carrossel acabou, né? As gravações acabaram. Agora eu estou sabendo que tem uma turnê pelo Brasil, como é que faz? Acabou que a Roçel e a turnê continua? Já começamos a turnê. Ela está e você não está? Estou no quê? Na turnê ele não está. Você não está? A turnê é de... Ações! Vamos lá, Lúcia. Espera aí, poupa! Eu estou sabendo que vai mudar de emissora. E vai para a Globo fazer uma aliação. Eu não estou sabendo disso, acho que quem está cuidando disso é minha mãe, porque eu sei que sou a última a saber das coisas, eu sei que eu vou fazer um evento... A sua mãe... Eu sou o pai que está ali, eu vou chegar nele daqui a pouco. Pai! Corre! Corre! Corre que é bomba! Eu sou Rubens, ok, ok! Ok, ok! Mas agora eu até vou sentar, eu estou assim, mas... Carroceu! Você está no meio dos meus filhos, né? É, eu fico mais magra sentada, olha. Agora eu estou entendendo, já que o Silvio não te colocou para apresentar, você pegou e foi lá conhecer o Boninho, né? Eu não sei, é minha mãe que sabe. Solta aqui, solta aqui. Você teve uma reunião com alguém ou algum teste? Juro por Deus, eu não sei, não sei de nada. Eu não estou mentindo, é sério, eu não sei. Aqui minha amiga, aqui a Léo, ela conta tudo. Léo, está o boato ou não está? Léo, está o boato ou não está? Bom, 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 a Léo, sou o Rubens. Ok, ok!